Olá! Este vídeo é dedicado a uma pessoa muito especial. Este vídeo é para ti, Irma. Há 24 anos, estavas tu a vir ao mundo. E olha só na pessoa em que te tornaste. Por vezes, esquecemos de dizer o quanto gostamos das pessoas. E este vídeo é para te dar os parabéns e para dizer que gosto muito de ti. Neste caminho que é a vida, haverão sempre pedras para atrapalhar. Mas aconteça o que acontecer, nunca te vou deixar cair. Mesmo quando tudo estiver de pernas para o ar, eu vou estar sempre aqui. Juntas já passámos por muitas coisas. Temos muitas aventuras na bagagem. Ensinaste-me que não devemos ter medo e arriscar e lutar por aquilo que queremos. Que temos de ultrapassar o que nos bloqueia para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Quem diria que em 2019 conseguimos concretizar um deles. E que grande sonho! E sabemos que um dia devemos lá voltar. Tudo é possível quando temos foco e determinação. Às vezes exageras, como nesta situação aqui. Eu ia morrendo neste dia. Morrendo! Não sei o que é que se fez aqui. Mas pronto, está aqui, perante a tudo. Eu também já não podia fugir de ali. Ensinaste-me também a ter mais compaixão com todos os seres à nossa volta. Se hoje sou assim, também te devo a ti. Apesar de teres essa capa protetora, eu sei que esse coração é gigante. E quem te conhece de verdade sabe isso. Obrigada também por estares sempre lá. Por acreditares no meu valor e nas minhas capacidades. E por alinhares nas minhas maluquices. Mas olha que tu também não ficas nada atrás. Eu ainda hoje me pergunto o que é que nós estávamos ali a fazer. Eu sei que quem faz anos é que tem direito a pedir os seus desejos. Mas eu quero pedir-te a ti duas coisas. Primeira, que sejas menos teimosa. E segunda, que sejas muito, mas muito menos preguiçosa. Turmeceu? Bora. Para andar. Onde está turmeuceu? Fabiana? Ah, é para acordar. Ah, é um guião. Este ano, estás a passar o dia de aniversário longe. Mas nós estamos aqui para quando voltares. E vamos estar sempre. E lembra-te, quando esbarras contra alguma dificuldade, faz um bailinho e passa à frente. Muitas mais aventuras estão por vir. Nós não sabemos o que a vida nos reserva. Mas uma coisa temos a certeza. Vamos ter sempre uma à outra. Posto isto, feliz aniversário. Eu espero que tu estejas mesmo a gostar deste miminho. Na verdade, eu não queria comprar nenhuma prenda. Portanto, decidi fazer isto. Que é mais pessoal. Não é, irmã? Fora de brincadeiras, eu espero mesmo que tu estejas a gostar deste miminho. E ainda para mais com uma música de fundo como esta. De uma pessoa muito, muito especial também. Desde já, eu quero agradecer imenso a amabilidade do Jeremy por me deixar utilizar a música dele neste vídeo. Obrigado. Muito obrigada. A pessoa mais inspiradora que eu conheço. Você é um lutador e eu estou muito orgulhosa de você, Jeremy. Estou sempre agradecida por ter-te na minha vida, realmente. A vida é bonita, não é? Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo, em especial a minha irmã e o Jeremy. E não se esqueçam, aproveitem o que realmente importa desta vida. Beijinho.